Hoje o nosso momento de receita tá diferente por aqui. Eu vou convidar você pra rever uma receita que foi sucesso aqui no Vida e Saúde. Você lembra do biscoito de maracujá? Hum? Ó, se você não lembra ou não acompanhou, você vai acompanhar agora mais essa delícia, né? No Receitas Especiais. Olha só, anota, anota pra você fazer, quem sabe ainda hoje. Veja se você tem esses ingredientes aí no armário, ó. Uma xícara de farinha de trigo integral. Uma xícara de farinha de aveia. Meia xícara de açúcar demerara. Meia xícara de suco de maracujá. Um quarto de xícara de óleo de coco, ele precisa tá líquido assim, olha. Então você tem que esquentar aí, porque em algumas partes do país já tá meio frio. E uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Pronto? Anotou? Então vamos junto. Tá passando na tela, você pode também acompanhar, rever esta receita ou acompanhar os ingredientes novamente. Nas nossas playlists, lá na nossa playlist do YouTube, tem. Nas redes sociais tem. A Jaque tá postando? Já postou, Jaque? Já? Tá postando agora? Instagram, arroba, vida e saúde, NT. Você tem todos os dias ali dicas. A gente tá movimentando ali as nossas redes. É bom ter sua participação. A gente quer saber o que você gostaria de ver aqui na nossa bancada de receita, tá com dificuldade, vai receber alguém, quer melhorar a alimentação da família. Tem muita coisa boa pra você na nossa playlist lá do YouTube, tá? Novo... youtube.com barra vida e saúde, NT. Ó, pra fazer esse biscoito, eu vou misturar os ingredientes secos. Então, farinha de trigo integral, farinha de aveia, biscoito cheio de fibra. Vou usar aqui também o açúcar demerara e o bicarbonato de sódio. Tem gente perguntando se pode trocar o bicarbonato por fermento químico, aquele fermento de bolo. Eu imagino que sim. Vocês sabem que o fermento de bolo, ele é o bicarbonato, só que ele é dissolvido ou ele é acrescido. Não, ele é acrescido de amido de milho. Olha lá nos ingredientes pra você ver. Tem bicarbonato de sódio e um pouco de amido de milho. Então, acho que você pode sim. Talvez você precise de uma quantidade um pouquinho maior do fermento, tá? Ó. Agora, eu venho com os ingredientes úmidos. Eu vou colocar primeiro o óleo de coco, porque eu gosto dessa farofinha. E ela... Essa quantidade aqui vai ser suficiente pra deixar o nosso biscoito... Com aquela pegada mais quebradinha, sabe? Delícia. Vem com a mão. Vocês sabem que a gente dá a quantidade aqui, mas dependendo do dia, dependendo da umidade das farinhas, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. E esse suco de maracujá... Dá uma personalidade pra esse biscoito que vocês não vão acreditar. Ó, por isso que eu tô colocando aos poucos aqui. E se aí na sua casa, de repente, você sentir que, ah, não, tá muito duro ou muito mole, você acrescenta aos poucos, tipo de colherada. Mais uma colher do suco, mais uma colher da farinha, tá? Só pra dar o ponto. Mais um pouquinho. Tá maravilhoso esse cheiro de maracujá aqui na massa. Quando a gente levar esse biscoito pra assar, vai ser um cheiro maravilhoso pela casa inteira. Ó, a massa fica assim. Você consegue apertar. Deixa eu juntar toda ela aqui. E formar os biscoitos, tá? Eu tô usando uma forma antiaderente. Você unta com um pouquinho de óleo também. Pode ser o óleo de coco, inclusive. Aliás, eu vou pegar aqui, olha. Da minha... O que sobrou da vasilhinha aqui do... Da receita, é o suficiente pra untar, gente. Pronto. Agora a gente vai fazer algumas bolinhas aqui e achatar. Não, e maracujá combina muito com o aroma que fica do óleo de coco aqui. Bem discreto, vou dizer, viu? Bem discreto. Teru, não tem um óleo de coco. E quer fazer o biscoito, você pode usar o óleo de girassol. Só que o óleo de coco é mais saudável e também ele dá uma aromatizada aqui nessa receita. Mas você pode adaptar, deve adaptar pra fazer, tá? Use o que você tem aí em casa. Tem interação enquanto eu faço meus biscoitos, enquanto eu tô moldando aqui. Tem interação, eu quero trazer na tela. Olha aí, a Gisele mandou. Oi, Teru, pãozinho de queijo saudável com apenas três ingredientes pro café da tarde. E assistindo o Vida e Saúde. Obrigada, Gi. A Delma Brandão mandou. Olha, fui logo experimentar essa delícia. Logo, logo vai acabar. É o pavê de maracujá, Delma? Tá aparecendo, né? Lindo. Ai, deu vontade. Ainda bem que eu tô fazendo receita com maracujá, Delma. A Regina mandou aqui, Teru, eu e minha filha gostamos muito do Vida e Saúde. As receitas são deliciosas. E este final de semana fizemos o pavê com creme de maracujá e creme de chocolate. E todos amaram. Parabéns, Regina. Tá lindo o seu. Terezinha de Tatuí mandou. Adoro o seu programa, Teru. Eu fiz o bolo de laranja sem ovo. Ficou muito bom. Terezinha caprichou nessas flores aí em cima. Eu acho que são laranjas e canela. Laranja e canela. Tá lindo. Parabéns, viu? A Sônia mandou também de São Paulo. Essa é a manteiga feita com linhaça e vinagre de maçã. Foi feita pelo filhão Terry. E, ou Terry, né? Não sei se fala assim, Sônia. Muito saborosa. Bom início de semana pra todos. Essa receita, Sônia, se resgatou. Eu lembro que a gente recebeu aqui a Drica. Drica, quem lembra? Drica na cozinha. A gente recebeu ela. Ela fez essa manteiga. Tá curioso pra saber. É uma manteiga super legal. E tem ômega 3 por causa da linhaça. E ela tem uma textura maravilhosa. Obrigada por resgatar aqui, Sônia. Mais uma vez, eu convido você pra acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Porque você vê aqui no Vídeo Saúde, aí acabou. Mas depois você quer ter acesso a essas receitas e dar uma repaginada aí no cardápio? É só acessar as nossas playlists no YouTube, ou então as nossas redes sociais, Instagram, nosso blog, tá? Olha que lindão que ficou. Ficaram os meus. É, deu tempo hoje. O pá veio eu sair correndo, né? Ó, vou assar. Forno a 180 graus. Já tá pré-aquecido por 20 minutos. Cuidado pra não queimar. Ele, quando sai do forno, ele não fica durão assim. Ah, mas daí quando ele esfria, ele vai ficando mais firmezinho. Vamos ver? Que cor linda. Aqui, pra cá, pra cá, né? É, ó. E que cheiro maravilhoso. Que cheiro bom. Vou levar tudo pra mim. Vem pra cá. E como o nosso sequilho de fubá fez sucesso, receita que a gente trouxe aqui no Vida e Saúde, se eu não me engano, há três ou quatro semanas, esse biscoito de maracuja também tem tudo pra bombar. Porque ele é rápido, ele é nutritivo, ele é integral. Delicioso. Dá pra fazer. Colocar num pote. E ele deve durar ali alguns dias. Eu acho que não vai durar, porque vai acabar rapidinho, tá? Mas dá pra fazer e deixar lá. Um alimento coringa aí pra você ter na manga. Olha aí. Ai, que delícia. Legal, né? Gostou? Eu amei essa receita. Pensando bem, acho que vou até preparar de novo essa semana lá em casa. Porque os ingredientes são super simples. E se você quiser rever, tá disponível pra você no nosso canal do Instagram, arroba Vida e Saúde NT, ou também pelo YouTube. Combinado? Agora é hora de uma oportunidade maravilhosa pra você que acompanha o Vida e Saúde. Eu tô aqui com o meu guia de estudos, Marcadas pela Fé, que é um guia que vai trazer experiências de mulheres da Bíblia, contando seus desafios, contando suas resoluções de vida, filosofias de vida, e como isso pode impactar a minha e a sua vida nos dias de hoje. Essas mulheres aqui tomaram decisões sábias, fizeram escolhas inteligentes, elas aprenderam com as dificuldades, com os erros. E é tudo que a gente precisa pros nossos dias também, não é? Então, olha, vou dar aqui agora os canais pra você receber o seu guia aí, Marcadas pela Fé. Esse guia de estudos da Bíblia vai te ajudar a viver melhor, a viver mais feliz. Você vai receber pelo correio, mas você não paga nada, é sem custo nenhum pra você. Quer? Então, olha, peça agora mesmo pelos nossos telefones 12-21-27-31-21, você vai ligar pra cá, ou então pelo WhatsApp, nosso contato é 12-982-44-44-49. Você não vai ser, pelo WhatsApp, você não vai ser atendido imediatamente, nem sempre a gente consegue dar conta de todos os atendimentos, mas pede agora. Liga pra cá, tem atendente esperando sua chamada. 0 operadora 12-21-27-3121, você que é mulher, você é a regente, é a maestra dessa orquestra aí na sua casa. Você precisa dar conta de muitas atividades com os filhos, com o cônjuge, no trabalho. Precisa equilibrar a rotina. E você não vai dar conta de fazer isso se não estiver abastecida com a palavra de Deus. se não estiver ali conectada com o autor da sua vida, com aquele que tem um propósito especial pra você. Então, vou te passar agora o nosso contato de WhatsApp pra você pedir a sua. Só dizer, quero uma, um guia de estudos marcadas pela fé. 12-982-44-44-49. Logo, algum atendente vai responder a sua mensagem, tá? Agora, Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente sempre fica muito feliz de trazer conteúdo de saúde pra você. A gente ora antes de realizar cada programa. A gente escolhe os nossos profissionais aqui com muito carinho, com muito cuidado, pra que você receba as dicas que tenham peso, que tenham realmente relevância pra sua vida, usando aquilo que você tem, os recursos que você tem aí disponíveis pra você. E sabe, é Deus o autor da nossa saúde. É Deus quem pode restaurar aquilo que porventura estiver aí precisando de reparo. Confie nele. E nele somente pra você tomar as decisões importantes que precisam ser tomadas na sua vida. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Vida e Saúde. Tchauzinho. Até lá.